Vou correr, voar pelo céu, vou chegar num grande avião Te abraçar, matar a saudade que aperta o meu coração Tanto tempo, tanto tempo passou, tanta coisa pra se contar, sentir e aprender Eu quero viver esse amor com beleza, simplicidade Ana Rita, você é alegria, vida, seu sorriso, uma flor Alegria, vida, oh Ana essa emoção, toca a banda dentro do peito E eu venho logo te ver, visitar o teu coração Tanto tempo, tanto tempo passou, tanta coisa pra se contar, sentir e aprender Eu quero viver esse amor com beleza, simplicidade Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana Alegria, vida, oh Ana Alegria, vida, seu sorriso, uma flor Alegria, vida, vou correr, voar pelo céu, vou chegar num grande avião Te abraçar, matar a saudade que aperta o meu coração Tanto tempo, tanto tempo passou, tanta coisa pra se contar, sentir e aprender Eu quero viver esse amor com beleza, simplicidade Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana Oh Ana, oh Ana, oh Ana, oh Ana Oh Ana, oh Ana, oh Ana Oh Ana, 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 oh Ana